Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu já ganhei muita coisa boa. Mas eu também já perdi outras tantas. Eu tô naquele momento luzco-fusco, sabe? Em que nada tá muito claro, mas também não tá tão escuro. Outro dia, eu encontrei uma amiga minha na rua. E ela me disse que era fácil, era simples. Era só eu não ligar. Tá. E como é que eu não vou ligar? Se a vida tá na minha porta, batendo com o cara de quem vai me cobrar alguma coisa? Pois então cobre horas, o que eu posso fazer? Não tenho nada a perder mesmo. Devo, não nego e pago quando puder. Então ela me olha... Com a cara mais cínica do mundo. Eu sorri e me diz... Eu tiro sua esperança. É assim que você pretende viver? Não. A esperança não. Tira qualquer coisa que você quiser. Tira minha alma, tira minha paz, tira meu sossego, tira qualquer coisa. Mas minha esperança não. Porque sem ela... Fica impossível sobreviver. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto